O povo Hadza é um grupo étnico que ainda vive a base da caça. No momento da emoção de tentar capturar sua própria comida, é muito comum os Hadzas perderem algumas flechas. Para animais pequenos, como pássaros, uma flecha com ponta de madeira é o suficiente, e nesse caso não há tanto problema em perdê-la, já que a flecha pode ser feita novamente com galhos de árvore. Porém, quando o animal é rápido e inteligente, eles usam flecha com ponta de metal. E por conta do animal ser rápido, é comum eles perderem algumas de suas flechas quando eles erram o alvo. E obviamente, encontrar metais na natureza para fazer ponta de flecha não é nada fácil, e nem mesmo algo que eles costumam fazer. No vídeo de hoje vamos saber como os Hadzas fazem para obter suas pontas de metal. Alguns dias atrás os Hadzas tiveram sucesso em caçar um Dick Dick, que seria como se fosse um antílope, só que pequeno. Mas dessa vez, a carne do animal não foi toda para a comunidade. Parte dela foi separada para a troca por pontas de flecha. Como eu comentei no meu documentário completo dos Hadzas, a forma que eles fazem a compra dos metais, e até mesmo de certas comidas, é através de escambo, que é uma transação feita sem o uso de dinheiro. Bom, sinceramente eu não sei quantas pontas de flechas valem esse pedaço de carne. Vamos saber como funciona essa transação. Agora a gente vai começar a caminhada aqui, que eu não sei quanto tempo leva. Ah, então quanto tempo você acha que vai levar essa passagem para a outra triba? Quanto tempo? Quanto tempo leva? Quanto tempo leva a uma hora. Ah, uma hora? Ok. Mesmo mais curto do que eu pensava. Eu estava pensando que seria duas horas. Mas eu acho que, dependendo da triba... Uma hora vai voltar e voltar. Ah, ok. Uma hora vai voltar e voltar. Mas há tribas que vão, que são muito longe, não é? Tipo, 5 horas ou 4 horas. Depende muito, não é? Depende de onde eles estão em campos, porque eles estão perto da triba Datoga. Então, às vezes, eles vão longe, e o vila Datoga também vai ficar longe. Sim, ok. Eu quero comentar aqui um pouquinho, galera, sobre como os Hadzas veem dinheiro, né? Eu recebo algumas perguntas, às vezes, como por exemplo, Ah, você paga alguma coisa para os Hadzas, para visitar os Hadzas? Você é o único turista que visita os Hadzas? Bom, para começo de conversa, eu não sou o único turista que visita os Hadzas no planeta Terra, tá bom, gente? Eu não sou tão especial assim, tá bom? E aí, o que a gente paga quando a gente visita os Hadzas, né? A gente paga com comida, que eles... Obviamente, eles caçam a comida deles, eles são independentes. Eles não precisam de comida ocidental para sobreviver. Isso já está provado, está mais que provado que eles conseguem a própria comida. Mas, se você vir com, sei lá, dois quilos de arroz, é claro que eles não vão negar, né, gente? Eles não são idiotas, tá bom? Então, é claro que eles não vão negar, eles não são orgulhosos. Então, se você chegar com comida, eles vão aceitar, claro. Se você chegar com água, eles vão aceitar. Se você chegar com dinheiro, eles também vão aceitar. A única diferença é que o dinheiro para eles é apenas uma mercadoria de troca. Eles usam dinheiro para trocar, para comprar seus materiais, né? Como, por exemplo, os metais que eles usam nas flechas. Então, eles não têm essa mentalidade capitalista quanto ao dinheiro, né? Então, o dinheiro para eles só é como se fosse qualquer coisa que eles pudessem trocar pelos seus metais. Pelas suas coisas que eles usam nas vilas, né? Coisas que eles compram, né? Então, a perspectiva é um pouquinho diferente da nossa, né? Que vive nesse mundo capitalista, né? Que está sempre querendo mais e nunca está satisfeito, gente. Se tem mil, quer dois mil. Se tem dois mil, quer quatro. E assim por diante. Eles não têm isso. Isso não existe na vila deles. Então, quando os turistas vêm visitá-los aqui, claro que existe pagamento, né? Seja por comida, como eu comentei, água ou dinheiro. Não vou negar, tá bom, gente? Isso aqui é... Eu seria muito hipócrita falar que eles não aceitam nada, que não. Claro que não. Claro que eles aceitam. Mas a diferença é essa, galera. Eles aceitam dinheiro, mas eles não têm esse negócio de acumular dinheiro. Não. Eles pegam o dinheiro e já trocam por materiais e coisas que eles vão usar. E, às vezes, até mesmo comida. Eles também trocam, às vezes, por comida, né? E como eu comentei no primeiro vídeo também, no meu documentário, eles amam a vida da caça. Eles gostam de caçar. Eles gostam dessa cultura da caça. E antes que você me pergunte, né? Ah, Rafael, mas por que eles não plantam seus próprios alimentos, criam gado? Por que eles não fazem isso? Como eu falei no meu documentário, gente, você pedir para os rádios criar gado e plantar frutas é a mesma coisa que você viver em cidade e eu falar que agora você deveria morar no mato. Porque agora o mundo mudou. Você não tem que morar mais em cidade. Ou vice-versa. Você vive no mato, você vive de plantação e a partir de agora, não. Você tem que morar em cidade. Não tem que morar mais em mato. Morar em mato é errado. É exatamente essa a ideia, gente. Então, chega a ser desrespeitoso para eles você questioná-los dessa maneira, sabe? Ah, por que você vive com o que vem na natureza? Tem que viver em cidade. Tem que viver no mundo ocidental. Não, gente. Eles decidiram manter a cultura deles. Então, quem somos nós para falar que eles estão errados? Quem somos nós? Depois de quase uma hora e meia caminhando estamos chegando aqui na vila da tribo do Toga, galera. Da Toga, aliás. Aqui já tem umas casas tradicionais aqui. E ele aqui com um pedaço de carne. E agora a gente vai saber como que funciona essa troca. É inglês? Não. Saiu, saiu, saiu. Saiu, galera. Saiu. É outra língua aqui, tá bom, gente? Aliás, importante dizer. Saiu. 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 Ela esqueceu de mim. Saiu. Ela esqueceu de mim. Saiu. 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 Ela livrou agora. Saiu. Aqui na vila do povo da Toga, como vocês podem ver, é muito parecido com as casas do povo Maasai, que eu tenho um vídeo, inclusive, um vídeo inteiro falando sobre o povo Maasai. Você vê que as casas aqui são de esterco de vaca e barro. Essa daqui é a forma que eles constroem as casas deles. E quem constrói as casas provavelmente também são as mulheres, eu vou até questionar isso. Mas na vila do povo Maasai, quem constrói as casas são as mulheres, e aqui eu não creio que esteja diferente. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é nesse momento aqui que eles estão negociando. É, eu acho que eles estão negociando aqui. Ah, que legal. Eles trocam na moto. Quando eles... Ah. Não, parece que ele gostou de pedaço de carne. Ah, eu acho que agora deu certo aqui a negociação. É... Ah, eu não tenho certeza se eles podem escolher o tipo de metal. A gente vai saber aqui agora. Sayu, sayu. Eles coletam diferentes tipos de metal de scrapa em torno da vila, mas eles também compram isso, porque tem pessoas que coletam e vendem para eles. Ah. Eles fazem ambos, arros, spears, cacos, esponhas, brássletas, rings. E galera, olha só o que eles usam para fazer a ponta das flechas. Eles usam pregos. Exatamente isso, pregos. Eles transformam pregos em pontas de flechas. Me rulem. Kong, kong, kong. Kong, kong. Kong, kong. Kong, kong. Bom, eu acho que eu já entendi o que ele quis dizer aqui, ó. Ele vai fazer isso daqui acertar em algum animal. In kong, 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 iku. And then... Ah! Olha eles ali, ó. Eles ali esperando, ó. Esperando o metal deles. Bora lá, bora começar. Dá, Luiz. Vai. E aí E aí E aí Música Olha aqui galera, está praticamente pronto aqui Opa, opa, opa Opa É bom? Opa, opa E aqui é o coco No caso da criação de facas, lanças ou até mesmo braceletes, eles precisam derreter certos metais Bora conferir como eles fazem Esse outro recipiente é usado para dar a forma ao metal que estará em líquido. Hum, hum. Hum. Ok, deixe-me tocá-lo Não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Obviamente isso é só um exemplo de como eles fazem o derretimento de certos metais. Gente, isso aqui que eu mostrei foi só o processo de como eles fazem esses tipos de metais, esses tipos de ponta de flecha. Mas como vocês podem ver aqui, eles têm várias pontas de flechas aqui praticamente prontas para vender ou trocar por alimentos ou qualquer coisa do tipo. Então isso que eu mostrei aqui foi mais o processo de como eles fazem, mas geralmente eles já têm isso pronto aqui. Apenas para vocês entenderem a equivalência, cada um voltou com 3 pontas de flecha. E o povo da Toga vende cada ponta de flecha por cerca de 2 dólares, ou seja, em reais, entre 9 a 10 reais. Obviamente eu estou chutando que aquele pedaço de carne tinha cerca de 3 quilos. Então fazendo uma conta rápida e arredondada, 1 quilo de carne equivale a 30 reais na vila do povo da Toga. Esse é o momento em que os árbitros estavam pedindo pequenas correções em suas flechas. Negócio fechado, cada um voltando com 3 flechas, o que parece pouco, mas de acordo com o guia, cada um perde cerca de 3 flechas por semana. Eu fiz esse vídeo apenas para mostrar para vocês como que funcionam as transações usadas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe um comentário e um like aí para fortalecer o canal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, 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 ative o sininho.